Fala galerão da internet, professor Davidson de volta para trabalharmos mais um tópico, mas uma fase do conteúdo de história do Ceará voltado para o concurso da PM do Estado do Ceará. Já vimos em vídeo anterior o Ceará Colonial, se você ainda não assistiu, clique aqui nesse card ou veja na descrição do vídeo que lá terá também o link do primeiro vídeo do Ceará Colonial. E hoje nós veremos o Ceará no tempo do Brasil Imperial. E também no vídeo posterior veremos o Ceará no Brasil Republicano. E assim a gente fecha todos os tópicos contidos no edital do concurso da Polícia Militar do Estado do Ceará. Beleza? Se você quer continuar recebendo vídeos de qualidade, de história do Brasil, história do Ceará agora, história do Tocantins, história do Maranhão, história geral do mundo e do Brasil, inscreva-se no canal do professor Davidson, o lembrador, ative o sininho, que é para quando eu publicar um vídeo novo, ele chegar no teu celular. Uma notificação chegará em teu celular. Se você não ativar o sininho, aí você só é um inscrito no meu canal. Então ative esse sininho, beleza? Não baixe esse vídeo para você assistir offline. Assista online. Este é o meu pagamento, tá bom? Dê essa contribuição aqui para o professor Davidson e para o nosso canal, que será o futuro, o melhor canal de história aqui do YouTube. Beleza? Dê um like no vídeo, pode comentar e pode compartilhar para os seus colegas. Tá ok? Então vamos lá. Se você está focado em história do Ceará, se está focado nos estudos para o concurso da Polícia Militar, que vai ser um policial militar do Ceará, para andar naquelas high looks lá e tal, né? Combater a criminalidade no território do Ceará, você tem que estudar a aula inteira. E eu faço questão de fazer aulas que tenham coisa para você anotar. Concurseiro tem que anotar. Se você assistir essa aula e não anotar, não vai ser muita coisa. Anote tudo que esteja aqui e anote detalhes que eu também falo e não estão aqui na tela. Tá ok? Então assista até o final. Aguente para você conseguir a sua vitória lá em dezembro, tá bom? No concurso. Ok, história do Ceará. Aqui uma tela da Cavalera e do Exército Imperial ataca rebeldes da Confederação do Equador. Uma tela de 1824. E a Confederação do Equador realmente foi em 1824. E o Ceará participou. Nós vamos ver aqui este tópico da do Ceará na Confederação do Equador. Beleza? Então bora lá. Trabalhar Brasil Imperial dentro do Ceará. Ceará Imperial. Do processo de independência ao período regencial. Primeira fase. Depois nós vamos ver o segundo reinado, tá? O contexto do segundo reinado. O governo de Dom Pedro I no estado do Ceará. Beleza? Vamos lá. Processo de independência. Primeira coisa que você tem que saber, tá? O Ceará vai participar do processo de independência. E quando você estuda a independência do Brasil, você deve ter lido ou deve ter ouvido que esse processo não foi homogêneo. Ele não foi uniforme, né? Dom Pedro gritou de 7 de setembro do Guido do Ipiranga e todas as províncias do Brasil se tornaram fiéis a Dom Pedro I. Não. Não foi assim. Tá bom? Então vamos ter um trabalhozinho aí em relação a isso. Algumas províncias demoraram mais de ano para aderir à independência. Com a instalação das cortes em Portugal e com a Revolução Liberal do Porto de 1820, que resultou no retorno da Família Real a Portugal em 1821. Inclusive, fez 200 anos agora, em abril de 2021, 200 anos da volta da Família Real para Portugal. Os poderes locais foram entregues a juntas governativas. Então, quando Dom João VI volta para Portugal, sob influência da Revolução Liberal do Porto de 1820, ele deixa nas províncias juntas governativas. Para governar para quem? Para governar para ele. Dom João VI. Rede Portugal. Ok? Eram governos ligados à metrópole. Quem é a metrópole? Portugal contra pretensões e intenções emancipacionistas. Tá bom? Pretensões e intenções emancipacionistas. O que é emancipacionistas? Intenções de independência. Então, essas juntas governativas estavam aliadas a Portugal para combater intenções, pretensões, de promover uma independência do Brasil. Então, nós estamos aqui antes do 7 de setembro. Ok? Vamos lá. Após a independência, agora sim. Em setembro de 1822, Dom Pedro I, no caso, ordenou eleições provinciais e, posteriormente, a convocação da constituinte, a convocação da constituinte para elaborar a primeira Constituição Brasileira, tá? Que foi uma que começou em 1823, ela foi dissolvida pelo imperador Dom Pedro I, e uma outra foi feita em 1824 e outorgada por Dom Pedro I. Ok? Então, em 1822, ele ordena eleições provinciais. Mas essas províncias estavam sendo governadas por juntas governativas aliadas a Portugal. Então, quer dizer que essas eleições aqui vão ser tumultuadas. A galera não vai cumprir a ordem de Dom Pedro I assim na lata. Vai ter trabalho. E no Ceará vai acontecer justamente isso. Então, vamos entender esse processo. A junta governativa do Ceará, presta atenção, presidida por Porra Bem Barbosa, demorava a cumprir as ordens do príncipe regente, Dom Pedro I. Por que príncipe regente? Porque ele só vai ser aclamado imperador em dezembro de 1922. Tá bom? Por enquanto, ele era príncipe regente e declarou a independência do Brasil. Por isso, eclodiu no Crato um movimento para depor Porra Bem Barbosa. Então, quer dizer que esse movimento no Crato, na cidade do Crato e também na cidade da Icó, eles vão fazer para pressionar, ou para dar sequência ao cumprimento da ordem de Dom Pedro I, para ter eleições provinciais e também promover a construção da primeira Constituição Brasileira. Então, o que foi esse movimento do Crato? Revolta do Crato e também na cidade da Icó. 1º de setembro de 1922. O senado da Câmara da Vila do Crato decidiu que as ordens de Dom Pedro I deveriam ser cumpridas independente de mais nada. Certo? Cumpra as ordens do príncipe regente. Tá ok? Afronta ao governo de Porra Bem Barbosa. A junta governativa estava ali. Tá bom? E o Porra Bem Barbosa não queria cumprir nenhuma ordem do príncipe regente. Já estava naquele período do cumpra-se. O que foi isso? O que foi esse período do cumpra-se? Dom Pedro I disse que as ordens a serem cumpridas no território brasileiro agora seriam as dele e não mais as do seu pai, Dom João VI. Esse foi o momento do cumpra-se. Teve o dia do fico, o cumpra-se e o 7 de setembro, que é a independência. Tá bom? Então, 16 de outubro, depois da independência, o Colégio Eleitoral do Crato instalou um governo provisório, tá? Presidido por Pereira Figueiras. Botei em destaque o nome. Pra você ir gravando esses nomes, tá bom? Para defender os interesses nacionais e pressionais, junta governativa, a cumprir as ordens de Dom Pedro I. Ou seja, depois da independência, em outubro, o Ceará ainda estava sendo governado pela junta governativa de Porra Bem Barbosa. E ele não queria cumprir as ordens de Dom Pedro I. Estava ali, ó, demorando a cumprir, enrolando, na verdade. Tá bom? Em 19 de novembro de 22, decidiram marchar rumo à vila de Fortaleza, que hoje é a capital do estado do Ceará, para consolidar a independência. Marchar para depor a junta governativa do estado do Ceará. 16 de outubro foi instalada um governo provisório, lá no Crato. Olha só como é que foi esse movimento. Então, a junta governativa do Porra Bem Barbosa estava em Fortaleza. Lá no Crato, eles resolveram criar um governo provisório, né? Para afrontar a junta governativa da capital, ou da vila de Fortaleza, futura capital do Ceará. Tá bom? Então, 19 de novembro, eles vão marchar para Fortaleza, aí para depor a junta governativa de Porra Bem Barbosa. Porra Bem Barbosa e seus membros renunciaram coletivamente. Não aguentaram a pressão, tá? Porque a galera do Crato queria que ele cumprisse as ordens de Dom Pedro I, e ele era fiel a Portugal, a Dom João VI. Beleza? Março de 23, o padre é eleita uma nova junta governativa chefiada pelo padre. Não, tira o padre aqui. Escrevi errado. Foi um erro de digitação aqui da produção, tá? Na galera da digitação. Então, em março de 23, é eleita uma nova junta governativa, chefiada por quem? Pelo padre Francisco Pinheiro Landim. Ah, e o presidente do Flamengo? Sei lá se é parente, né? Antigo. Mas é Landim também. Que elevou Fortaleza à condição de cidade. Fortaleza de Nova Bragança. Eita, vai que pede na prova pra você saber o primeiro nome da capital de Fortaleza como capital, como cidade. Como cidade, tá? Fortaleza de Nova Bragança. Ou seja, ainda colocaram o sobrenome da família real na cidade de Fortaleza. Bragança. Vem Dom João VI, Dom Pedro I, Dom Pedro II de Bragança. É um dos sobrenomes, lá que tem vários sobrenomes, ok? Então, qual foi a Revolta do Crato? Essa instalação do governo provisório pra pressionar a Pórben Barbosa a cumprir as ordens de Dom Pedro I. E marchou, depois marchou pra Fortaleza, né? E depois, Pórben Barbosa e todos os membros pediram pra sair, tá bom? Rebelião de Fidir. Outra rebelião tivemos no estado do Ceará. Qual foi essa? Está relacionado também ao processo de independência do Brasil. Após o 7 de setembro de 1922, algumas províncias dominadas por portugueses recusaram-se a aceitar a independência do Brasil. Que províncias foram essas, né? O Piauí, ele aderiu e depois começou uma guerra pra desaderir a independência. O Pará demorou a aderir, o Maranhão demorou a aderir, a Bahia demorou a aderir. Tá certo? A independência do Brasil demorou um ano pra aderir a independência do Brasil. O Ceará vai se envolver na causa do Piauí. Tá? Vamos ver o que aconteceu no Piauí? O que o Ceará fez nesse contexto de independência em relação à rebelião de Fidir. Olha só, no Piauí, isso ficou a carga do major João José da Cunha Fidir. Perante a ameaça de Fidir, também de invadir o Ceará, olha aí, o governo local resolveu enviar tropas comandadas por Pereira Figueiras e Tristão Gonçalves. Sucederam-se, então, confrontos entre os cearenses e os portugueses, até a derrota destes últimos, dos portugueses, na cidade de Caxias, no Maranhão, em agosto de 1823. Então, o Ceará se envolveu porque o major Fidir ameaçou e invadiu o Ceará também. Aí o Ceará teve que ir lá e botar balasca. O cearense não brinca nesse sentido aí, não. Então, os portugueses foram expulsos, foram derrotados e eles aderiram à independência do Brasil. Ok? Movimento da Confederação do Equador. Um grande movimento que envolveu mais de um estado, mais de uma província, né? Lembre-se, no tempo da colônia, grande parte da colônia era chamada de capitania, né? Depois, no Império, foi chamado de província. E na República, os estados. Hoje, nós somos uma república e por isso cada estado brasileiro é chamado dessa maneira, ou federação. Bom, então, a Confederação do Equador de 1824, mesmo ano da outorga da primeira Constituição Brasileira, Constituição Imperial. Porque o Ceará aderiu devido à influência de Pernambuco aos interesses dos liberais locais contra a centralização do poder. Que centralização do poder é essa? Isso você tem que entender. A Confederação do Equador estava lutando porque Dom Pedro I, quando mandou o Conselho de Estado fazer uma Constituição para ele, ela colocou lá o poder moderador. O quarto poder. Tinha os três normais, Executivo, Legislativo e Judiciário. E o Dom Pedro I mandou botar mais um, o poder moderador, que mandavam nos outros todos. Então, fizeram uma confederação, uma revolta, um movimento contra esta centralização do poder por parte de Dom Pedro I. Em 1824, os liberais, liderados por Pereira Figueiras e Tristão Gonçalves, depuseram o governador absolutista Costa Barros. Nomearam Tristão Gonçalves, presidente da província, e a anexação do Ceará à Confederação. O Ceará foi a última província a se render. Certo? Então, olha aí. A Comissão Militar, ou Comissão de Sangue, porque matava muito, né? Condenou grande parte dos revoltosos à morte, com exceção de José Martiniano de Alencar. Certo? Então, o Ceará participou junto com o Pernambuco, principalmente por influência de Pernambuco, na Confederação do Equador. Mas foram derrotados e, como está aqui no final, foram condenados à morte, com exceção desta figura aqui. Tá beleza? Mas pelo menos lutaram. Tá certo? Lutaram. Cearense gostam de lutar mesmo pelas coisas. Ok? E você, que quer passar o concurso da PM do Ceará, também vai lutar. Não vai desistir. Falar, ah, essa aula é muito longa, professor. Não aguento não. Vou parar aqui. Vou tirar um cochilo. Nem pense nisso. Nem pense em cochilar. Porque o teu concorrente, ele não vai cochilar. Ele vai assistir uma aula, ele vai assistir duas, ele vai fazer exercício. Tá certo? Então, não tem essa de aula longa. Não tem essa de aula chata. Não tem isso para concurseiro. Concurseiro tem que estudar. Tem que fazer o seu papel. Beleza? Período regencial. Então, o império é dividido em três fases. Tá certo? Primeiro reinado, governo de Dom Pedro I. Regência, governo dos regentes, dos políticos, fazendeiros, liberais e conservadores. E a terceira fase é o governo de Dom Pedro II, que é chamado de Segundo Reinado. Então, nós vimos agora há pouco a primeira fase, o Ceará durante o primeiro reinado. Agora a gente vê o Ceará no período regencial. Ok? Durante o período regencial brasileiro, mais precisamente no início dos anos de 1830, ou seja, 1831, quando Dom Pedro I renuncia, pede para sair do trono brasileiro por muita pressão política e questões econômicas, e também por conta da sucessão do trono lá em Portugal, ele vai assumir lá, ele abdica no Brasil e assume lá em Portugal, porque Dom João VI morre nesse período. Então, as elites cearensas organizaram-se em partidos políticos a fim de carregarem o poder, ou de chegarem ao poder. Quais eram esses partidos? Lá no Brasil, como ele fala de... Eita produção! Você tá fazendo coisa que tá me atrapalhando, tá fazendo gaguejar, tá certo? Quando você estuda história do período regencial em nível de Brasil, quais são os dois lados políticos lá, né? Liberal e conservador. Quando você estuda o Maranhão, liberal e conservador. Quando você estuda São Paulo, liberal e conservador. Tá bom? Então, no Ceará, liberal e conservador. Tá bom? Dois partidos disputavam o poder local no Ceará. Partido Liberal, conhecido como Ximango. Partido Conservador, conhecido como Caranguejo. Tá bom? Não vê os liberais. Os Ximangos eram liderados pelo liberal senador José de Alencar, padre e pai do escritor José de Alencar. Famosíssimo, escritor cearense, um fera na literatura brasileira, tá? Que tem até uma casa, a casa dele tá lá, um museu, né? A casa de José de Alencar. Comandaram o Ceará até o ano de 1837. Tá? Isso é chamado de avanço liberal. Anota isso aí. Então, de 1931 até 1937, os liberais comandam o período regencial brasileiro. Isso é chamado de avanço liberal. Quando foram ameaçados pelo novo regente do Brasil, que queria retirada do senador da cena política brasileira. A gente já vai ver isso. Então, não se esqueça. Em 1931, abdica. Começa o governo dos regentes. Os liberais governam primeiro, de 1931 até 1937. Depois, a gente chama de regresso conservador. E de 1937 até 1940. E os conservadores? Os caranguejos. Eram liderados pelos deputados Jerônimo Figueira de Melo, José Antônio Biapina e o padre Antônio Pinto de Mendonça. De 1937 até o ano de 1840, os caranguejos governaram o Ceará em dois governos. Então, quais foram os governos dos conservadores do Ceará? Manuel Felizade de Souza e Melo, que governou de 1937 até 1939. João Antônio de Miranda, governando de 1939 até 1940, quando os liberais voltaram novamente ao poder. E depois deram o golpe da maioridade. Eita, professor, o que é isso? Quando você estuda o Império Brasileiro em nível nacional, você vai ver que eles vão colocar Dom Pedro, filho de Dom Pedro I. Em 1931, quando o Dom Pedro I abdica, Pedrinho só tinha 5 anos. Então, tinha que esperar ele virar de maior, porque pela Constituição tinha que ser de maior. Mas a galera não esperou ele chegar de maior. Quando chegou em 1840, ele tinha 15 anos incompletos. 14 anos e pouco. Então, eles deram um golpe na Constituição. Exclusivamente, neste caso, este menino é de maior. Então, pode assumir o trono brasileiro. Então, ele assume o trono brasileiro com apenas 15 anos incompletos. Uma criança assumindo o trono brasileiro. Um golpe de Estado que foi dado naquele período pelos liberais. Beleza? Outro movimento. Cheio de movimento nessa história do Ceará. Você tem que colocar os pontinhos aí no teu caderno para diferenciar cada uma delas. Cada um desses movimentos que aconteceram. Ok? Sedição de Pinto Madeira. Esse movimento agora é no período regencial. Então, os liberais cearenses receberam com alegria a abdicação do Dom Pedro I e passaram a perseguir os partidos, os partidários deles. No estado Ceará. No estado Ceará. Os mais visados. Os visados. No plano. Foi o coronel de milícias Pinto Madeira de Jardim. Aliás, o mais visado, né? O mais visado foi o coronel de milícias Pinto Madeira de Mello. Que era muito ligado a Dom Pedro I. Então, a oposição caiu em cima dele no momento da abdicação de Dom Pedro I. Então, o que foi essa sedição de Pinto Madeira? A sedição de Pinto Madeira foi uma guerra ocorrida nos anos de 1831 e 1832. 31, um ano da abdicação de Dom Pedro I. Quando ele saiu. E foi até 1932. O que aconteceu? Na qual se confrontaram coronéis do Crato. Olha o Crato de novo, hein? O Crato é lascado. De tendência liberal. Coronéis são os fazendeiros, tá bom? Os fazendeiros que ganharam patente por causa do ato adicional de 1934. Que criou a Guarda Nacional do Brasil. Tá bom? Mas aqui em 1932 ainda eles nem tinham ainda a patente. Mas vão ganhar aí em 1934 a patente. Mas já era chamado de coronéis. Os fazendeiros, os grandes fazendeiros sempre foram chamados assim, né? Mais ou menos. Então, na qual se confrontaram coronéis do Crato, de tendência liberal e de jardim. Absolutista, buscando o domínio político do Carini. E o retorno do trono de Dom Pedro I. Olha, tinha galera que queria que Dom Pedro I voltasse ao trono. Por isso fizeram essa revolta toda. Em outubro de 1932, Pinto Madeira rendeu-se. Após vários adiamentos, foi julgado e culpado, sendo condenado à pena de morte. Naquele tempo o negócio aqui era pesado, né? Qualquer coisinha estava levando à pena de morte, traição. Essa coisa de traição no império é realmente pena de morte. Aí não tem jeito. Tá bom? Então, sedição de Pinto Madeira. O Pinto Madeira tentou lutar contra os liberais e fazer com que Dom Pedro I voltasse ao trono do Brasil. Lógico que não conseguiu. Não teve êxito. Ceará do Segundo Reinado, a proclamação da república. Então, vamos lá? Então, nós vimos agora, nesse vídeo, a história do Ceará no Brasil imperial. Aí nós vimos a primeira fase. Primeiro Reinado, Dom Pedro I. Vimos a regência. E agora nós vamos ver o governo do Dom Pedro II, ou Segundo Reinado, e o Ceará aí dentro. Aí dentro, né? Desse governo. Tá beleza? Vamos chegar até a proclamação da república. E aí eu gravo outro vídeo sobre o Ceará no período republicano. Tá bom? A política do Ceará no Segundo Reinado. Ao longo desse Segundo Reinado, permaneceu... Ao longo do Segundo Reinado, né? Permaneceu o Ceará dominado pelas oligarquias rurais. O que são oligarquias rurais? São os fazendeiros, tá? Os grandes fazendeiros. Organizadas nos partidos liberal e conservador. E qual era a diferença entre esses dois partidos? Eu só era uma, na verdade. Porque eles eram fazendeiros. Eles eram oligarquia rural, todos os dois. Liberal e conservador. A diferença é que os liberais queriam mais autonomia para as províncias. Ou seja, menos poder na mão do imperador, menos centralização, ou mais descentralização do poder. E os conservadores queriam mais concentração do poder. Menos poderes nas mãos de quem? Das províncias. Tá ok? Então, bora lá. Aqui temos várias informações a respeito dessa disputa de fazendeiros, liberais e conservadores. Citando aqui o Partido Liberal, liberado pelo senador José Dalencar, até 1860. Então, também, falando aqui da família Asciola, que é muito importante na história do Ceará, né? Uma oligarquia muito forte. Assim como temos a oligarquia do Sarney, do Maranhão, né? Ali já nos anos 20, tá? No Pará, nos Barbalhos, na Bahia, os Magalhães, né? Então, cada lugar tem um e no Ceará ficou muito destacado, né? Naquela época ainda, no segundo reinado, os Ascioli, né? Hoje temos também a galera do Gereissat, né? Que é mais recente. Então, sempre tem uns oligarquias, assim, que ficam querendo mandar os estados. Ok? Então, dê uma lida aí para você pegar algumas informações importantes com nomes e datas e tal. Beleza? Olha lá. Praticamente, não houve conciliação política no Ceará. Tá certo? Ou seja, liberais e conservadores, ó, porrada direta. Não houve acordo. Praticamente, não havia acordo entre eles. Imperava o uso da máquina pública nas eleições e na política partidária. Muita corrupção nas eleições, né? Compra de votos, de arte aquático, guardando dinheiro, gastando dinheiro público. Em prol das suas eleições. Não é eleição de imperador que não existia, né? As eleições eram para deputados, tá? Não para prefeito, nem governador. Nem para imperador. Imperador era a forma hereditária de transição. Tá? Os partidos sem ideologia não passam de instrumentos para a elite manter-se no poder, né? Isso aí até hoje funciona assim, tá? Nesse período foi o Ceará governado por 44 presidentes. Aí, professor, presidente, é assim que eram chamados os governadores naquela época. Presidente de província, era o governador da província. Presidente do Ceará, presidente de São Paulo, presidente do Rio de Janeiro, presidente do Maranhão, do Pará. E assim vai, né? Da província, não é Estado. Não cai nessa pegadinha na prova. A galera falando de segundo reinado, aí cita lá na alternativa, não sei o que, do Estado do Ceará. Aí você risca logo. Estado não. Província. Não pode cair nessas pegadinhas, tá bom? Beleza. Ceará na guerra do Paraguai. A nossa grande guerra. A guerra que foi negros escravos, né? Que tiveram a sua libertação prometida, caso fossem para a guerra, tá certo? Substituíram filhos de fazendeiros, substituíram fazendeiros, tá? E o exército brasileiro volta, vencedor, volta com moral e vai cobrar muita coisa de Dom Pedro II, né? Principalmente participação política. E os escravos voltam, cobrando direitos civis, libertação de escravos, essa coisa toda. E o Ceará, na guerra do Paraguai, né? Destaque cearense na guerra do Paraguai. Antônio Tiburcio Cavalcante. Clarinho de Queiroz, general Sampaio. E Jovita Feitosa, mulher que se disfarçou para ir à guerra, mas não foi. Se a questão chegar lá na tua prova, dizendo que a Jovita Feitosa participou da guerra do Paraguai, é mentira. Risca, não é verdade. Ela tentou três ou quatro vezes se alistar, mas ela não conseguiu. Até se disfarçou de homem para tentar se alistar, mas não deu certo. Tá bom? A população mais pobre que era recrutada à força, tendo que muitas vezes fugir para as serras, onde eram caçadas. Os pobres, coitados, na guerra do Paraguai, a galera, o exército brasileiro, caçavam. Eles fugiam. Os pobres fugiam e eles caçavam. Para alistar obrigatoriamente. O pobre. E a classe média? Participavam de sorteios. Eles eram premiados. Olha só. Só se livrava se subornasse o encarregado do serviço militar ou tivesse um padrinho muito forte. Então pegavam o nome lá. Milhares de pessoas da classe média iam sorteando o nome. Quem fosse sorteado, premiado, ia para a guerra do Paraguai. E a elite? Na guerra do Paraguai, olha só que beleza. Se alistavam voluntariamente. Olha só que corajosos. Mas, mas, por que eles se alistavam voluntariamente? Porque eles iam compor alta oficialidade, sem lutar no front de batalha. Aí até eu também me alistaria. Ia correndo para o quartel me alistar. Eu quero participar da guerra. Pobre, não. Coitado. Sabia que ele ia ser colocado lá na frente da batalha. Então ele fugia e eles caçavam. A classe média era sorteada. E os ricos, não. Eu vou, eu vou, eu vou. Vou ficar no escritório ali. Rapaz mandando telégrafo, telefonando, escrevendo relatório. Aí também eu ia. Agora participar diretamente lá no front. Lá com o exército paraguaio do Solano Lopes. Não ia não, né? Aí fica fácil. Bom, me ajuda aí, produção. Tu iria, produção? Iria. Tu iria fugir, né? Porque tu é pobre. Ia ser caçado. Pegar uma caverna. Não sei se dar certo, não. Cheio de morcego lá. Tem coragem de ficar com os morcegos? Não tem, né? Pois então tá bom. Bom, Ceará, terra da luz, né? Vamos falar de escravidão no Ceará. O fim da escravidão. O primeiro lugar no Brasil em que a escravidão, que houve a libertação de escravos. Olha só que bacana, hein? Caiu na prova, cai na prova. E se cair, você vai fechar. Você vai marcar. Então, o Ceará foi o pioneiro, o primeiro na abolição da escravatura negro no Brasil. Que beleza, hein? Que beleza. É um orgulho, então, ser um cearense, morar no Ceará, conhecer a história do Ceará, né? Há evidências de negros no início da colonização, sim, lá no século XVI, né? Em 1550 e pouco, ali, já começaram a vir os negros da África, trazidos pelo tráfico intercontinental de escravos, nos navios negreiros, ou chamados de tumbeiros, né? Comprados a preços irrisoros lá na África e vendidos a preços altíssimos aqui no Brasil para trabalhar como mão de obra escrava. Existia para o Ceará um pequeno tráfico negreiro, indireto, vindo, sobretudo, de Recife e São Luís. Então, o africano vinha da África para Recife e São Luís, e de São Luís e Recife abasteciam a província do Ceará. Os africanos do Ceará eram originários, principalmente, do Congo e da Angola. Isso é bom você saber. Isso é muito bom você saber. Congo e Angola, de onde vieram os escravos, principalmente. Não é somente. Quando aparece essa palavrinha, somente, absolutamente, apenas, só. Está errado. Pode riscar. Em história, não tem isso. Vou te dar logo essa dica, tá bom? Então, essas palavrinhas, anota aí, palavrinha-chave que dá uma coisa absoluta na opinião, não serve para a história. Porque na história as coisas são muito relativas, tá ok? São fatos que explicam o pioneirismo da abolição na província do Ceará. Por que o Ceará aboliu primeiro, né? Teve resistência negra, teve muita resistência negra, muita luta, muito confronto, muitas formas de resistência, como fugas, abortos, suicídios e briga mesmo, tá bom? O pouco peso do negro na economia cearense, isso é importante. Eita, isso aqui é importante, tá? Marca isso, anota isso, que a economia do Ceará, ela não era totalmente dependente do trabalho negro, tá? Ela era pouco dependente, pouco, muito menor do que outras regiões do Brasil, tá ok? Então, talvez por isso, talvez não, e por isso, a escravidão no Ceará tenha sido primeiro, extinta do que outras regiões do Brasil, tá bom? O que mais? Quais são outras causas? O tráfico interprovincial motivado pelas secas, pelo surto cafeiro do Centro-Sul e pela lei Osébio de Queiroz. Então, vamos lá. Tráfico interprovincial. O negro saía do Ceará agora. Por que ele estava saindo do Ceará? Por causa da seca. E fazer o que aqui? Né? Não tinha como manter as pessoas aqui. A seca era pesada. Chegaram dias aí de morrer mil pessoas no Ceará. Disse de fome, tá? Então, eles vendiam logo os escravos antes de morrer. Então, vamos aproveitar e vender, né? O café no Sudeste Brasileiro, manda, vende pra lá. Manda o escravo pra lá. Ou seja, o escravo foi se esvaziando de mão de... O Ceará foi se esvaziando de mão de obra escrava. Tá bom? E o que mais? E pela Lei José Biqueiroz, que foi encarecendo o valor do escravo. A Lei José Biqueiroz, ela proibiu o tráfico intercontinental de escravos. Não podiam vir mais escravos da África para o Brasil. E o preço do escravo que estava no Brasil subiu. Então, o Cearense aproveitou também pra vender os seus escravos. Bom? A atuação de entidades abolicionistas e dos setores populares. Entre estes destacaram-se Luiz Napoleão e Francisco José do Nascimento. Ou Dragão do Mar. Quem já visitou o Ceará, com certeza, já foi o Dragão do Mar. E você que mora no Ceará? É aquela história, né? Estando de casa não faz milagre. Aquele que mora em Fortaleza, dificilmente vai no Dragão do Mar. Grande parte das pessoas. Senão era lotado lá todo dia. Agora, quem visita o Ceará? O turista que vai ao Ceará, ele não deixa de visitar o Dragão do Mar de maneira alguma. Aquele momento, aquele complexo cultural, chamado Dragão do Mar, em homenagem. Esse grande, a grande atuação de José do Nascimento, no combate à escravidão no Ceará. Tá certo? Então, essas foram as principais causas que fizeram com que o Ceará fosse o pioneiro na abolição da escravidão. Os cativos sempre lutaram contra a escravidão? Né? Sempre lutavam. Desde o começo da colonização. No campo jurídico, a 25 de março de 1884, promulgou-se a lei inviabilizando a escravidão no Ceará. Embora exista um registro de cativos em datas posteriores. Então, 1884, no Ceará. Em 1888, a princesa Isabel faz a lei áurea, publica a lei áurea e decreta o fim da escravidão em todo o território brasileiro. Mas o Ceará foi quatro anos antes, meu amigo. Quatro anos antes. A economia do Ceará, no tempo do segundo reinado, hein? Falar um pouquinho? Algodão. Lógico, né? Algodão. As primeiras fábricas do Estado ligadas ao... Do Estado, não. Da província. Até que... Ah, da província, né? Ligadas ao beneficiamento do algodão e ao setor têxtil, cigarros, calçados, sabão, chapéu, etc. Tá? Então, tudo isso aí, você vê esse par da economia no segundo reinado. Tá? Cera de carnaúba, borracha de maniçoba, café nas serras, tá? Por causa do clima mais frio, tá ok? Que no clima seco e quente não dá café, tá bom? A gente só bebe café quente, mas pra plantar café no quente não dá. Beleza? Hegemonia política e econômica de Fortaleza. Eita, agora é a capital do Ceará. A massa demais, né? Iniciada por volta das décadas de 1820 e 1830. Tá bom? Ou seja, no período joanino e no período regencial. Firmou-se na segunda metade do século XIX em consequência de que, tá? Por que que Fortaleza se tornou hegemônica? Primeiro. Segundo. Terceiro. Primeiro. Por causa dos capitais acumulados, do dinheiro acumulado, com o comércio exportador de algodão e de outros produtos como café, borracha, couro, etc. Primeiro. Segundo. Por causa da centralização política imposta pela monarquia brasileira, em particular do segundo reinado. Quando as diretrizes administrativas do império concorreram para concentrar nas capitais das províncias, o poder decisório de toda a província. Então, Fortaleza era o centro administrativo de toda a província do Ceará. De lá saiam todas as ordens, todas as decisões políticas e administrativas. Então, por isso, ela também cresceu muito. Três. Da própria condição da capital de Fortaleza. De capital de Fortaleza, né? Que transformava em pouco destaque, em ponto destacado na recepção de obras e recursos públicos. Lógico. As capitais do Brasil recebiam mais dinheiro para poder se urbanizar, se modernizar. E o interior ficou rascado. Certo? Então, essas três causas que fizeram com que Fortaleza tivesse, fosse, se tornasse hegemônica politicamente e andes, economicamente. Beleza? Bom, quatro. Da construção. E cinco. Construção e melhoria de estradas e ferrovias, como a estrada de ferro Fortaleza, Baturi e Té. Instalada em 1873, que ligava o interior à capital, tornando Fortaleza o grande centro, coletor, receptor e também exportador da produção dos sertanejos. Daquilo que vinha do interior, ia tudo para Fortaleza e Fortaleza exportava para outros países, em outras áreas. Cinco, né? Por causa da intensa migração rural-urbana, êxodo rural, né? Fortaleza torna-se núcleo de atração preferido pelo excedente populacional dos campos, bem como pelas vítimas das secas. Então, ó, vamos embora para Fortaleza. Lá tem emprego para gente, lá tem fábrica, lá tem trabalho, aqui não tem mais nada, até os bodes estão morrendo por causa da seca. Tem um monte de menino, manda esse povo para lá. Vamos para lá. Então, é por isso que eles riam. Fortaleza foi enchendo de gente, se tornando uma grande capital, Brasil. Beleza? Modernização do Fortaleza, no século XIX. Novo porto, bonde de tração animal, calçamento, linha de vapor, navios a vapor, tá bom? Para a Europa, Rio de Janeiro, canalização de água, iluminação a gás, carbônico, telégrafo, telefonia em 1883, né? Foi só se modernizando, tá? Modernização ainda. Olha só, no entanto, seu maior símbolo foi a nova planta urbanística de Fortaleza, de Adolfo Herbstahl, tá? Não se esqueça, a anterior foi a de Silva Paulet, com o governador Sampaio, de 1812 a 1820. Nessa época, se queria civilizar a população pobre que reagia a esse processo com uma conduta amolecada. Amolecada. Isso é coisa de... Isso é que faz parte do contexto do processo de civilização, que é muito racista isso, né? Na época, de embranquecer a população, de trazer mais europeus, de fazer a cidade ficar mais parecida com as cidades europeias, aquela coisa toda, né? Tá ali, ó. Conhecido como... Esse período foi conhecido como uma bela época, uma bela época, né? A gente estuda isso na Europa, a gente estuda isso no nível brasileiro, e o Ceará também, como um... Fortaleza, né? Como uma grande capital, ela passou por esse processo de modernização, né? Avenidas largas, derrubar cortiço, colocar a energia nos postes, bondes, e os prédios públicos, e as casas, muito parecido com as casas europeias, as praças, os bosques, né? Tudo muito bonito. Mas excludente também. Tá bom? Olha a planta urbanística de Fortaleza, que beleza, o século XIX, toda retinha, toda quadradinha, sinônimo de racionalidade, né? Sinônimo de organização urbana, essa coisa toda. Beleza? Então, olha, ó. A Praça do Ferreiro, ela tem um pastelzinho lá, né? Antigo pra caramba, muito bom. De vez em quando eu vou em Fortaleza com a minha família, e não deixo ainda a Praça do Ferreiro comprar um pastel. É muito gostoso. Olha aqui, ó. Que bola aí. Fortaleza, Ceará, olha só. Naquela época, a galera, chapeuzinho, roupinha branca, todo mundo arrumado aqui, ó. Bondinho e tal. Que beleza, hein? Fazer uma questãozinha rápida. Sobre as causas do crescimento econômico urbano de Fortaleza, marca o item incorreto. Vamos pegar a errada? O fato da capital ocupar o lugar de destaque da exportação de carne seca, é por isso que ela é rica? Sim, eu não quero a correta. Eu quero a errada. B, o fato de Fortaleza aparecer como centro atrativo da migração cearense? Sim. A capital acumulada com a exportação de algodão e do café? A política centralizadora do segundo império, tá? Qual é que está errado que fez com que Fortaleza fosse o centro? Qual é que está errado em relação a isso aqui? O capital acumulado com a exportação de algodão e de café? Café? Que café? Tá? O café era um produto subsidiário em Fortaleza naquele período, né? É muito pequeno, tá? É assim, é incipiente um produto no Ceará, em São Paulo, que era a Coca-Cola toda, tá bom? Então, mas tinha na Serra, né? Tinha na Serra, nos vimos lá atrás, tá ok? Então, era um produto que também ajudava na balança comercial, mas era pequeno. Mas vamos considerar que seja certo. Agora, a carne seca foi no período colonial. O charque, né? Quem quiser saber sobre isso aqui, sobre o charque, a exportação da carne seca, é período colonial. O Fortaleza cresce com isso. Mas não é no período imperial, é no período colonial. Ok? Então, a incorreta aqui, letra A. Bom? Sobre a escravidão no Ceará, marque o item incorreto. A província pouco adotou a mão de obra escrava, porque utilizava amplamente a mão de obra indígena. Não, ó. Pouco, usou pouco, né? A gente falou, né? Mas é porque eles usavam amplamente a indígena? Não. Tá bom? Não é por isso. Era livre, assalariado. A mão de obra escrava foi pouco utilizada na economia cearense, devido às condições naturais da região. O que ia fazer com que o escravo fosse pouco aproveitado na economia local. Ó, faz sentido, né? A atividade que mais usou o trabalho escravo no Ceará foi a pecuária. Não. Pecuária não emprega ninguém até hoje. Não emprega quase ninguém, né? Pecuária é a criação de gado. Pra criar 200 cabeças de gado, tem que ter no máximo 2 vaqueiros já dá de sobra. Então, não. A mão de obra escrava não foi utilizada na economia cearense. Tá errado. Não foi utilizada, foi utilizada. Pouco. Tá ok? Tá certo? Essa aqui tá errada, não foi a pecuária. Então, essa aqui, ó. Foi pouco utilizada na economia cearense, devido às condições naturais da região, o que fazia com que o escravo fosse pouco aproveitado na economia local. Beleza? Ceará, terra da luz. Essa dominação foi conferida ao Ceará por ter sido a primeira província brasileira a libertar seus escravos. Sobre os principais motivos da libertação antecipada dos escravos no Ceará, marca o item incorreto. A pouca utilização da mão de obra escrava na economia local da província. Tá certo? Que era incorreta. As campanhas abolicionistas no Ceará eram muito intensas. Certo? Que era incorreta. A participação do próprio Estado que comprava escravos para acorriá-los. Eita, o escravo. A província do Ceará, o governo comprava escravo para soltá-lo? Ao fato de uma carta-régia do Império impedir a utilização de escravos nas regiões que não fossem produtoras de café. Errado. Essa aqui, letra D, está incorreta. Não havia essa carta-régia que impedia que se utilizasse escravos que não fossem na região de café. Beleza? Mais uma questãozinha para finalizar. Era comum no final do Império a formação de clubes republicanos no Brasil. Sobre os clubes republicanos e sua existência no Ceará, marca alternativa? Correta. Os grupos que estavam no poder foram os grandes fundadores desses clubes republicanos no Ceará. Não. Porque quem estava no poder era a galera do Império. Tá bom? República é uma ideia que foi surgindo dentro do Império Brasileiro. Tá bom? O primeiro clube republicano a ser fundado no Ceará foi o de Fortaleza. Não houve clube republicano no Ceará. Uma das últimas cidades a formar... Faltou um R aqui. O seu clube republicano foi Fortaleza. E aí? Qual é a correta? Aqui. Errada. Essa aqui, C. Tá errada. Ficou entre a B e C. Aqui tá dizendo que Fortaleza foi o primeiro... O primeiro clube criado no Ceará foi de Fortaleza. E aqui tá dizendo que uma das últimas cidades a formar o seu clube republicano foi Fortaleza. Aqui é a letra D de Davidson, o Lembrador. Beleza? Finalizou? Ainda tem mais uma questão. Durante a bela época, cearense, a elite de capital buscou civilizar e modernizar a capital cearense. Na maioria das vezes, esse processo se deu de forma repressiva. Sobre a bela época, cearense, marca a alternativa correta, o item correto. A sociedade funcionou harmoniosamente, pois as camadas populares aceitaram pacificamente esse processo. De jeito nenhum. Tá? Não tem harmonia na sociedade brasileira, não. Esse processo civilizatório contou com um amplo apoio de toda a população em Fortaleza? Não. O dinheiro proveniente do algodão girou o crescimento e o aformoseamento da nossa capital, ou da capital cearense? As elites criaram aparatos urbanos pensando em uma melhor integração entre toda a população? Não. Então fica a letra C de Cavalo. Beleza? Então, foca no Lembrador, se inscreva no canal, ativa o sininho, dê um like, comenta pra todo mundo, pra Deus e o mundo. E assim, se você assistiu até agora, eu sei que você vai ser um vencedor. Tá bom? Vou gravar mais um vídeo sobre o Ceará Republicano e vamos que vamos estudar e passar nessa prova. Um abraço do professor Davidson, o Lembrador. Um abraço do professor Davidson, o Lembrador.